Fala família, bom dia né? Olha o horário que eu tô gravando aqui, 7 horas da manhã, o assunto é polêmico sim e é lógico que eu não ia deixar de falar sobre isso, então eu quero que você fique comigo, eu quero saber sua opinião deixa o like aqui, é muito importante, ativa o sino de notificação também, que também é importante e... quer mais? Quais outras etapas? Inscreva-se aqui no canal também, já até me perdi que assim, eu não esperava por essa... por esse acontecido né? Com o Lucas Lima, eu esperava ou não esperava? Não, não esperava gente, porque o cara já não entrega o que a gente quer dentro de campo né? Eu não esperava uma mancada dele fora de campo também, eu vou colocar rapidinho o vídeo aqui na tela pra vocês verem, porque eu não vou editar e a gente já comenta sobre, o Lucas Lima foi pego numa balada clandestina, tá? E foi intimado, então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho e a gente já comenta sobre isso ó Você vai embora do Palmeiras, você é safado! Você é safado! Você é safado! Você vai embora do Palmeiras ou você não vai! Você vai embora do Palmeiras ou você não vai? Eu sou de sujeito, rapaz! Tá certo? Tá que malibida rapaz! Tá achando que o Palmeiras é brincadeira rapaz? Tá que malibida rapaz! Não tá certo? Tá malibida rapaz! Tá malibida rapaz! Tá malibida rapaz! Tá malibida rapaz! Pega você ai irmão! Bom, gente, ele foi intimado, vocês viram ali, né, por vários torcedores do Palmeiras E eu todo tempo pedindo pra que ele saísse fora E ele balançava a cabeça só e falava que ele tava errado E eu sei que muita gente vai falar Nossa, mas que pressão em cima do Lucas Lima Não poderia ter gritado ali na orelha dele Bom, gente, eu acho que a reação de um torcedor, né De ver um cara que suga todo, todo, todo o dinheiro, todo, né Um milhão por mês do dinheiro do clube que a gente ama, né E não rende dentro de campo e ainda dá mancada fora de campo Não teve agressão, tá bom? Não teve agressão O pessoal, ah, mas não poderia ter gritado, mas não poderia ter cobrado Sempre aconteceu essas cobranças Hoje no Palmeiras que eu vejo um pouco mais tranquilo Não só no Palmeiras, mas ao todo no futebol Mas antigamente a cobrança era assim, né Os caras eram cobrados na rua, andando E eu sei que vai ter gente que vai falar que não concorda Porque são seres humanos e tudo mais E vai ter gente que falar que não Que uma cobrança normal, saudável, sem agressão, né Porque não teve um tapa, ninguém relou a mão nele É saudável Porque você tá cobrando ali um cara que é sanguessuga, né Que ganha um milhão e que não resolve E que a torcida já tá de saco cheio Saco cheio Eu não chamaria esse cara se eu visse ele na balada ali Apesar de que eu não estaria na balada também, né Então nunca toparia com ele Que eu sei muito bem o momento que nós estamos vivendo agora Só que se eu topasse com ele Eu que não ia chamar ele na minha casa pra tomar um chá, né Não ia Nem pra tomar uma Eu não ia parar dele pra tirar foto Com certeza eu iria querer falar E aí Lucas Lima, e os resultados dentro de campo Por que você não tá jogando? Palmeiras é coisa séria Eu já fiz isso dentro do estádio Dentro do estádio Eu já cobrei jogador ali dentro do estádio Hoje a torcida não tem oportunidade de estar no estádio Mas é uma vergonha saber que esse cara ainda veste a camisa do Palmeiras Semana passada morreram três funcionários do Palmeiras Por conta desse bendito vírus Inclusive um é um dos seguranças do Palmeiras, o Cristiano Eu conhecia ele, gente Uma pessoa incrível Incrível, incrível Eu chorei aqui quando eu soube que ele morreu, sabe Eu fiquei muito sentida, muito mesmo Era um cara sensacional Qualquer pessoa deveria ter a oportunidade de ter conhecido ele E hoje o Lucas Lima é pego numa balada Sabendo de todos os riscos que ele tá levando Não só pra ele Porque eu acho assim, gente Se você é sozinho, mora sozinho Você não acredita em nada Você quer sair na rua sem máscara Você quer pegar E você quer se lascar sozinho O problema é seu Tá, o problema é seu Você coloca a tua vida em risco Agora, você colocar a tua vida e a vida de terceiros Porque se ele pega, ele leva pra todo mundo do elenco Ah, mas eles foram imunizados já Tomaram a vacina Vacina A vacina não vai... Você tomou a vacina Não quer dizer que você não vai pegar mais Não quer dizer Você vai continuar pegando e passando Igualmente Igualzinho Igualzinho antes Tá Então assim Uma coisa não tem nada a ver com a outra Ele tava colocando a vida ali Dos jogadores do Palmeiras em risco também E ele já é muito cobrado, gente Dentro de campo Né Por que ele não faz igual O Ramires fez Pega o bonezinho, vai embora Pô, já deu aqui no Palmeiras Assume que foi um erro ter vindo pro Palmeiras Né Vai procurar outro clube, Lucas Lima Já deu A torcida tá de saco cheio E assim, eu não tô cobrando desse jeito Ah, só porque é o Lucas Lima Qualquer um estaria falando aqui Quando aconteceu com o Luiz Adriano Eu cobrei também Eu falei do Luiz Adriano também Não tem jogador nenhum Que eu passaria pano Pro momento desse Né Vendo que tanta gente morrendo E ele não cuida nem do próprio corpo dele Da própria saúde dele Porque dizem que Pode pegar mais de uma vez, né E vários jogadores do Palmeiras Já pegaram mais que uma vez Então ele não cuida nem dele E eu fico revoltada, gente Sabe por quê? Porque quantas crianças Queriam ter a oportunidade Que o Lucas Lima tem Quantas crianças aí Da quebrada, ó Queriam estar jogando Imagina no Palmeiras Eu acho que qualquer um sonha Em jogar até na Ponte Preta O clube aqui de Campinas Guarani Imagina no Palmeiras, gente Qualquer atleta Daria tudo pra jogar no Palmeiras Mas hoje em dia é muito fácil É muito fácil Como não se revoltar Um cara que ganha um milhão Gente Um milhão, gente O cara não consegue bater um pênalti E resolver uma partida Ele não consegue entrar e mudar um jogo Ele é um meia, cara Entendeu? Aí o cara vai Além de fazer tudo isso A torcida já tá de saco cheio Tá lá na baladinha clandestina lá Fazendo graça Em plena Segunda É de domingo pra segunda Não, hoje é sexta, né? Em plena quinta pra sexta Porque foi de madrugada aí Né? Final de semana Tem jogo, Lucas Lima Sabia que tem jogo? Ah, você não vai jogar, né? Você é reserva dos reservas Entendi Mas, gente Sabe quem é o mais culpado disso tudo? O mais culpado Porque eu duvido Eu duvido que... Olha, se o Gagliotti tiver peito Pra reincindir o contrato com o Lucas Lima Gagliotti e Anderson Barro Gente, eu vou abrir um vídeo aqui pra bater palma pra ele Vou Eu juro Mas eu duvido que eles tenham peito Pra reincindir o contrato com o Lucas Lima E por tudo, gente Por tudo que a gente já aguentou Porque eu duvido que tenha alguém da torcida aqui Que goste do Lucas Lima, gente Nós estamos falando dele como jogador do Palmeiras Entendeu? Então chegou a hora O culpado maior pra mim é da diretoria Que nunca fez nada Que não tentou emprestar Que não tentou negociar esse jogador Que não tentou fazer uma troca com ele A gente falou várias vezes Palmeiras, tenta uma troca aí Já que vender é impossível, né? Palmeiras não tentou absolutamente nada Então o culpado maior é da diretoria Né? É da diretoria Se encontrasse o Gagliotti por aí Tinha que gritar na orelha do Gagliotti O que você vai fazer com o Lucas Lima, Gagliotti? O Anderson Barro vai se mexer, não? Mas eu quero saber o que vai acontecer Se ele vai apenas levar uma multinha Vai ser afastado por alguns dias Não, porque afastado por Lucas Lima Isso daí não é castigo, né? Isso aí pra ele é É um bônus Você vai falar assim Ó, Lucas Lima Você vai ficar afastado aí do Palmeiras um mês de castigo Você acha que ele vai estar ligando Ele já não joga, gente Né? Já não joga Tem que assumir o prejuízo Assumir o prejuízo E a Caceta falando isso só porque ele foi pego e tal Não, gente Porque a gente já tá de saco cheio com ele Faz tempo que eu falo do Lucas Lima aqui Que eu não aguento Eu fico revoltada hoje Eu dei um soco na parede aqui No pós-jogo contra o CRB Eu falei Nós temos um cara de um milhão Que não resolve Não resolve Isso não pode acontecer, gente Num clube sério Não dá Não dá pra aguentar isso Bom, eu não tenho mais nada pra falar Deixo a opinião de vocês aqui É um assunto polêmico sim Muita gente vai achar que Não deveria ter sido cobrado Daquela forma que foi Né? E outros vão achar que Já que não teve agressão É... Não tem... Não tem problema, né? Não vi ninguém dar um soco Nem tapa nele Foram apenas palavras E palavras que eu falo aqui Né? Eu falo aqui direto Lucas Lima Rincinho de com o Palmeiras Sai fora Vaza Eu falo isso aqui Né? Se eu tivesse a oportunidade De encontrar ele na rua Eu falaria Eu falaria Porque eu me conheço Eu já xinguei ele ali Eu tava na... Na central Num jogo É... Eu fui assistir ali Eu xinguei ele até umas horas Ele até ficou olhando pra minha cara Assim, tava bem vazio Eu gosto de chegar cedo no estádio E eu falo Eu não tô nem... Eu sou torcedora, velho Eu pago o ingresso Eu tô lá Né? Então, assim Tem direito de falar O problema é que agora Não tem torcida, né? Então, cada um acha de um jeito Eu não vou desrespeitar a sua opinião Mas o que ele fez foi muito grave Muito grave Isso serve pra qualquer jogador de Palmeiras Porque se eu ver que outro jogador de Palmeiras também estava numa balada Eu também vou falar Pode ser qualquer um, gente Quando eu falo qualquer um Até os melhores Gomes, Everton É pra se cuidar É pra se cuidar Você coloca a tua vida em risco Beleza Mas você colocar a vida de outras pessoas em risco Isso daí não Tamo junto, família Muito obrigada por ter me assistido Até mais E avante Valeu